O que será que a Margarida já tá aprontando? Não pode deixar ela sozinha. Não tá aprontando, eu vou aprontar as mudanças que você trouxe aí, ó. Tá secando tudo no sol. Eu falei que ia secar. Aí vai perder só o trabalho de fazer. E o seu, hein, Pato? Mas eu tô aqui. Esperando comida. Esperando a Margarida põe o vaso em algum lugar pra mim ir lá comer. Com certeza. E eu tô pensando comigo, Pato, que tá ali na borda horta, que é mais fácil eu agora. Eu ia apoiar lá atrás da casa, mas daí fica mais ruim pra aguar. É, você vai esquecer, né? Põe essa terra estercadinha lá de baixo. Olha o tucano. Olha lá o meio da árvore. Vem, tá rodeando o ovo, né? É, tá pucando o ovo comendo. Aqui não tem fruta, ele já tá com o ovo. Olha lá. É o ovo, pichinho novinho, pacharinhoinho, pacharinhoinho. Vamos ver se eu consigo mostrar ele. Ele e ela, não sei. Ou é dois. Tem mais um na árvore, tem três ali. Vem a de ló. Pode ir pra lá, Gil. Ela gosta de correr atrás de barboleta, né? É ela ou é a outra vermelha? É ela. É como tudo. É, vê o barboletinho, alguma coisa voando, ela vai correndo atrás. É, ela botou pra cortar ela também. Tinha uns galhos maiores ainda. Mas aí quebrou no carro. Nossa, tava com a... Esses daí tava pendurado na árvore, né? Que tem lá. Ele murcha o cinema, né? Por causa que fica só grudado as raízes na árvore. Então, ele ficou grudado na árvore. Nossa, tava gigante, gigante, gigante. Pra ver que tem uns que tá cortado. Que eu, pô, lá não sabia como tirar. Só foi arrancando que conseguiu. Aí depois tem que pôr as colinhas pra ele. E seta sal. Aonde secou? Aonde você viu que secou? Aonde você viu que secou? Tomara, né? Esse porco tá funcionando até baixo de... Será que a galinha é esse porquinho mesmo? É fácil. É fácil. É fácil. Ela foi embora. Esse aqui não adianta, Lina. É o que tiver seco, não vinha, né? Aquela dali é da vermelha. Essa daí é da branca. Essa eu tenho certeza que é branca, porque quando deu fruta lá, era fruta branca. Essa aqui é daquela que eu tenho atrás lá, que está crescendo, né? E a senhora tem outra muda também, que é diferente das luzes, então deve ser da amarela. Eu tenho várias mudas que eu ganhei da Dilma, né? Dilza. Dilza. Do casal. É, essa daqui é do casal, é a vermelha. Então, mas tem de ouro, é de duas colidades que o rapaz, o casal não deixa. Você pode ver que aquela, uma lá já é de outra, olha o pau dela. É, aquela ali já parece cacto, né? Esperar da fruta para nós matar a curiosidade. A Lara está comendo. Deixa ela espetar a boca dela. Ela parta, não come? Não comeu não, Lara? Você não almoçou, é? Fingindo que não é com ela. Para de comer, para, 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 para. Ah, é, vai que brota, né? Deu para salvar algum? Não, estou salvando. Às vezes que está murcha, mas põe dois, três, olha aqui a botagem. Ficou uma semana lá também. Aí chega aqui, fica mal tanto mesmo, só. Ficou uma semana lá. Tem um lugar que ela é de fruta do dragão. Por causa daquelas escamas que ela tem. Nossa, mas deve ser muito lindo, né? Nosso negócio com fruta, né? Ah, é. Só que para comer ela tem que estar madura, né? Porque senão ela não tem gosto. Por isso que às vezes compra do mercado e não tem gosto nenhum. Porque ele escolhe antes de madurar. É, já quebrou. Deixa eu ver. Mas ele já é broto, ó. Parece uma árvore mesmo, dura. Ela é bem resistente, né? Mas assim, ele brota do jeito que você está cortando? Brota, né? Não sei, mas para fazer a muda. Eu não sei, eu não faço muda. Põe na terra, ó. Tirar. Ensina o pessoal. Tirar aqui. Essa tesoura maravilhosa eu ganhei. Foi o rapaz, que é o casal que deu a muda, Deus. Então, que essa tesoura maravilhosa eu ganhei para cortar muda, não é? Isso aqui é para ser o broto, é? Ah, sim, senhora. Isso aqui é para podar, para o negócio. Agora isso aqui já tem o ganchinho, parece mesmo. A senhora tem que abrir um curso ensinando o pessoal a plantar as coisas. Né, pessoal? Né, pessoal? Cortando o cabelo dela. Ai, não deu fruta mais depois do que eu ganhei? Não. Não, porque lá ninguém cuidava, né? Por isso que o dono de lá mandou... É, por isso que o dono mandou arrancar tudo que estava lá. Aí, foi três sacolas de saco de ração. Eu trouxe duas e levei uma para a Angélica. Mas ficou com dó de jogar fora. O que é a Angélica? Sua sobrinha? Nossa, eu fui lá, estava um punhado lá no chão. Daí, meu sogro falou, ó, vê se sua mãe quer que o dono mandou jogar fora. Aí, eu catei o que eu consegui lá. Daí, voltei lá de novo e tinha mais um monte. Ah, eu mandei mensagem para ela. Falou, querido, eu já recolhi tudo e levei lá na casa da tia. O que foi, Lara? O que foi? A vida está latindo. Hein? O que foi? É, esse daí eles arrancaram ela inteira, não quebrou. Por causa de ter espinho, eu acho que eles só foram tacando a foice. Entendeu? Uhum. Vou colocar ela aqui, levou a panela. Não vou ter que fazer nem para a garrafa. É, porque se não vingar também, vai perder a garrafa, né? É. Essas que for vingando, você vai passando para a outra. É preguiça, é tudo na vida. Ó, é preguiça, os trabalhos do ombro, hein? Aham, 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 aham. Pesado, né? Eu vou jogar em você. Aqui, para você ver, isso aqui mesmo é mudinho que eu ganhei do que eu já lavava. Mas é... Ela é diferente? Ela é torta assim mesmo? Ela não vai sair indiferente dos outros, ó. Será que é da amarela? O rapaz falou que eu acho que é da branca. O casal que deu até falou que não gosta. Eu acho que é da amarela. Será? Porque a da branca é essa daqui. Ela não enrola. Essa eu tenho certeza absoluta que é da branca. Aqui, tu vê, essa aqui também é, ó. Eita, nós. Eu acho que é o lugar que tá, né? Que ela vai empurrando. Por isso que eles falam que a curiosidade matou o gato mesmo. Porque nós ficamos curiosos para saber e não dá fruta ainda. Vai demorar um ano, né? É. No mínimo. Vamos só ver que já picou aqui, ó. Tá vendo? A lesma parou? Parou? Eu joguei ar com leite nelas. E as de lá que... Parou também? Nossa. Aqui eu vim aqui, então, aquela lesma que fica dentro do caramujo. Aí ela só sai. Mas foi de noite que a senhora viu, né? Não, foi cedo. Aí eu achei um aqui. Falaram mesmo que era lesma. Um de lá. Aí eu não achei nada, não, mãe. Aí eu joguei, eu vim, despejei. Eu agro com leite, como eu faço nas plantas. Aí não mordeu mais, não. Ai, que bom. Que bom. Né, dona Lara? Bom de bombão, né, Lara? Ei, dona Lara, eu vou pegar uma pancha. Ai. Eu vou pegar uma panchuda. Eu vou pegar uma panchudona. Vou tocar viola. Din, 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 din. Muito bom. Essa aqui, eu acho que é dessa planta aí, ó. Aquela tá murcha. Essa aqui, essa aqui foi o casal de hoje. Essa aqui já é no dia que eu tinha. Aham. Nossa, mas essa aqui é diferente mesmo. Ela é espinhuda, parece cacto. E essa outra aqui, você vê os pinhos, você bate, os pinhos dela não entram. É macio, tem espinho, mas não é violão. Já acabou minha vazia. Coitado que você pega o outro desse jeito assim. Olha, você vê os pinhos dela, não é violenta. Também tem outra curiosidade mesmo. Olha, pessoal, eu tô colocando aqui, porque ela tá murcha, pra ver se esse... Vai vingar. Vai vingar, porque eu tô colocando as pardelas juntas, mas o certo é apanhar uma ou duas só, né? Quer dizer, um em cada vaso, porque aí você vai plantar, aí você vai colocar um do lado, outro do outro nos postinhos, ó. Igual tá aqui nos postinhos, tem um de cada lado. Mas até planta assim de... Até a gente cortar. Planta de horta, às vezes é bom colocar duas sementes, né? Porque se uma não vingar, a outra vinga. Um, dois, três, três, uma não nascer outra, nossa. Essa aqui tá mais murcha, assim. Aonde eu vou achar tanta vasilha? Esse aqui já saiu, eu vou botar aqui, né? E aí, ó. ina, ae, ae, ae. E aí, ó. Quero ver se achar lugar para botar tanto vazio, isso assim. Eu arrumo. Eu vou usar isso aí para cuidar lá, está chegando o tiro. Estou puxando, né? Uhum. Estou puxando. Estou puxando. Olha que belezinha. Não vá comer, hein, Filó? Olha lá. Já está indo lá. Margarida. A Filó quer comer suas plantas. Olha lá. O bicho é xereta lá. Vai, Filó. Vai, vai fuçar para o outro lado. Aqui não, vai. Eu vou pegar você. Vai lá com o Chico. Essa Filó é meio maluca, né? Toquei ela, se jogou lá no chão. Eu toquei ela, ela se jogou. A bruma vai bater no você. O que ela fez de você? Está tentando solta? Olha lá, a água dela. Mãe, precisa se jogar no chão. O que a bruma fez de você? Quer fazer maior? Não. 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 A Filó foi fuçar na terra da pitaia. Não. 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 Já fez o que não? Eu vou pegar a pedrinha, mas não coloca. Não coloca. o tamanho do espelho, esse tem espinho né, esse aqui tá amarelando, não sei, porquê aí pra você ver, esse aqui já é mudinho também que eu ganhei, ó, tá aqui com um vaso, com uma preguiça, descarando, chega aí, ó, já arraizou no chão, ó, isso, ó, agora pra não tirar daí, ó, que eu vou arrumar o lugar pra plantar, ó, tá só, não sei lá, tá ali lá com o Chico, bastante esterco, né, 10? 10? 2, 4, 6, 8, 10, aqueles dois ele também é? 10, 10, 10, eu peguei 3, 2,5 na hora, então os passarinhos que fazem barulho, parece que é gato miando, né, filó, 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 tá com a cara preta de quê? O que você estava usando? Fala aí pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Xereta. Posso ver nada. Ih, Filó, mas você não pode ver nada. Nossa senhora. Ah, bicho, eu sei nada pra fazer. A colher não é pra você comer, não. É um pó venado na mão da gente que ela vê, né? Uma garganta se ensinou mal. Toca, então. Tá lá, aqui, ó. Vê se ela quer, ela comeu. Aqui, ó. Que nenenzão. Ó, filha, deixa eu comer aqui, ó. Que nenenzão, né, Filó? Olha que tamanho do papai. Ih, Filó. Será que você não vai durar muito, não, Filó? Tá de olho no seu papo. Não, mas eu tô aqui no meio. Tô mostrando o meio lá dentro, ó. Dá pra aparecer até o meio. Ih, Filó. Ih, Filó. Ih, Filó. Olha ela, que quer que eu pego ela? Olha lá, pá, tu vai voar dentro da vó. Eita, nós. Eita, nós. A Lara tá junto. Foi com ele, aquela hora que ele veio aqui? Ah, foi? Ele veio buscar... Ele veio buscar milho pra chamar a musla, e ela foi junto. Tem cortasa dela, né? É aquela de lá, louca? Ela voou lá? Não, porque essa aqui tá. Ah, tá. Onde você tava? Onde você tava? Pesado? Pesado? Você fecha? Fecha. Pode ir que eu fecha. E a com, morango? É um que eu pego, aí eu pego aqui lá e falo outro, porque tá bem chato. É pra falar o pedido de cada pessoa? Pra não te atrapalhar? É, primeiro você fala de um que é tanto que é. E a com? Aí eu pego. Aí eu pego, você terminou o pedido de cada pessoa. Tá bom. Sim, senhora. Fugiu porque eu peguei e saí pegando, né? Por isso que eu já vim aqui, eu vou jogar com quatro. Por isso que eu já vim aqui fechar. Aquele ali já é muda? Aquilo ali já é muda? Não. Aquilo já é muda? Ah. 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 Ah, sim. Não dá desse jeito, semente não estraga. É, menos chance de estragar, né? Então, e a com, é pra duas pessoas. Aí eu vou arrancar o outro lá, pra não ir. Sim. Mas ali já tem duas raízes, não tem? Não tem. Não tem. Então? E a com, aí vamos ver o próximo. Pecinho. Será que eu não consegui pescar? Mas foi eu até que não pescou. Aquele dia nós não pescamos, foi nada. Uhhh. Quase caiu. Pecinho também é pra duas pessoas. Quase caiu. Um pouco. Quer desapegar mesmo, hein? Não quer. Não quer. É bastante. É bastante, é. Tá bom. Mas vocês vão me juntar, pra me juntar, pra me juntar, se esse aqui tá me cantando. Quando ela junta muito assim, você tem que aprontar de novo. Vai amarelando, né? E eu não sei, eu tenho que armar uma alerba pra me aprontar, porque ele vai ficar no meio de fundo aqui, gente. Agora é o coentro. Coentro. O 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 coentro. Uma só. Manda todos todos. Depois que pegar um pé vai depender, porque vai ter que tirar. Depois que ele deu, esquece, né, mãe? Então, olha. Isso aqui não precisa nem de apanhar a maiteira, só enrolar bem arroladinho. Mãe. Hum, morango. Encheu a travessa. Que peso, nossa senhora. Quer que eu leve enxada? Misericórdia. Pode ir. Esse cheiro é do coentro? Hum. Caraca. Gostoso. Gostoso. Essa pessoa não é que você não conhece. Olha lá, olha lá, olha lá. O pato vem correndo já. Não é pra você. Olha lá o pato, ó. Olha o pato lindo vindo aí. Você nem come isso aqui, ó. Não serve tirar essas folhas velhas. Mãe, mamãe, moranguinho. Eu vou pegar lá de baixo, lá. Esse aqui tá feio. É pro meu trono. Ê, filó. Mas você é xereta, hein, cara. Muito xereta demais. Não disfarça, não. A mulher também. A mulher também. Manteiga? Pra lá. Titi, 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 pra lá. O almeirão, a senhora... O almeirão, a senhora... Almeirão, semente. A senhora vai pegar ou é aquele que tá lá no armário? Tá lá no armário. Não tem na horta. É. Então, acabou. Não, falta a carqueja. Então, vamos pro carqueja, gente. Olha a galinha. Outra de danada. Olha aí, ela viu que ficou louca. É. É, filó. Eu vi na horta, eles vêm tudo atrás de mim. O celular já aberto, nosso senhor. Mas por que toda hora a senhora joga pra eles? Eles se acostumaram já. Pesado? Não, não tá, não. É, não precisa pegar muito, não. E a sofrãozinha aqui? Nossa, quem que deu na forma? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deve ser galinha, né? Elas que ficam pulando aí. Tá vendo? Vou guardar pra meter a semente. Acho que já... Nossa, hoje mesmo eu tava olhando, né? Ela disse, nossa, vai dar semente pra me semear. Deu com a beleza. Seguro pra mim, eu vou pra lá na horta. Lá da estrada. Também não sei. Você veio sozinha aquela hora procurar? E aí o serviço da Margarida do Sr. Olívio. Até o lado de cima, né? A grama, né? Foi plantado as mudinhas de grama, mas... Não sei, não. Vamos ver. Você não tem uma tapeta? Não tem uma. Não tem uma. Não tem uma. Não tem uma. Não tem. ali é? mas é para pegar né eu acho que é novo, mais novo se tiver semendo, mas não deu ainda é muro que ela quer né? é, se for muda melhor e a gente não acha mais lá pra baixo fica muito alto eu tentava segurar segurar aqui É uns negocinho Branco Saiu com raízes Uhul, parabéns para ela Ah, está com semente Melhor, não é? Leva isso aqui com semente As mudinhas também Né? Sim, senhora Isso aqui que é bom? Isso aqui é bom para o guinante de coisa É bom para o estômago Diz que Se tomar ele também Ele é bom para a ruga Não sei, devisa, guarda, sei lá Sem certeza não Mas ele é o remédio Diz que não tem, então Penta isso aqui que está com semente Eu vou ver melhor Um, dois, três Um, dois, três Isso aí, né, dona Margarita? Agora nós vai Fazer a janta Para descansar, né? Amanhã tem mais Se Deus quiser Então tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Fica tudo com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau